Descobri o que sabia andar e decidi caminhar Mesmo surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração Com coisas vanais e me tornei carnal Enquanto o mundo se esvai, com tudo que exáguo cai Me encontrei no chão e me lembrei da tua voz Dizendo te amo Descobri o que sabia andar e decidi caminhar Descobri o que sabia andar e decidi caminhar Mesmo surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração Com coisas vanais e me tornei carnal Enquanto tudo se esvai, com tudo que exáguo cai Me encontrei no chão e me lembrei da tua voz Dizendo te amo Olha para mim Preciso de mim, preciso de ti Eu quero acertar Tua mesa que te chama Se esvai, olha para mim Caminhei e me perdi Olha para mim Quero me entregar Quero me envolver Quero entender esse amor Que na cruz ensinou Quero me entregar Quero me envolver Quero entender esse amor Que na cruz ensinou Quero me entregar Quero me envolver Quero entender esse amor Que na cruz ensinou Olha para mim Preciso de mim Preciso de ti Preciso de ti Eu quero acertar Tua mesa E te chamar Que vai Olha para mim Caminhei e me perdi Olha para mim Olha para mim Olha para mim Olha para mim Para mim E te chamar